Gente, última vez que eu respondo alguma matéria dessa mulher, que ela só fala mentira, ela só bota mentira lá no negócio dela. Eu só tô respondendo porque tem muito fã de Moçambique me perguntando sobre isso, que eu tava com medo de Moçambique. Eu vou mostrar aqui pra vocês a matéria dela. Isso aí é um acessório que eu uso sempre. E se fosse colher tinha pra lá de bala, tava fodida, né? Que isso ia tampar meu silicone, porque o resto, o peito, aqui pra cima, tá tudo ferrado. Vou mostrar pra vocês aí o colete, que eu uso sempre, o colete, a prova de bala, ó. Viram aí, gente? Eu sempre muito protegida, sempre com colete, a prova de bala. Agora uma coisa que eu vou pedir, gente, quando vocês verem uma matéria, por favor, vocês investiguem, vocês leem a parada. Vai acreditando em qualquer coisa ou não, por favor, que é muito chato isso. Pessoal que mora lá, tá distante, eu acho que eles não tão acostumados com fofoca, com essas coisas todas. Eles acabaram, ficaram tristes, viu? Houve um monte de gente triste, achando que eu não vou voltar mais pra lá e tal, que eu fiquei com medo. Pô, eu moro no Rio de Janeiro, né, amor? Pô, uns coletes no Rio de Janeiro, vou usar lá. Mapu? Por favor, né?